Música Mercado do boi, nas praças pecuárias onde a indústria não encontra matéria-prima, o preço da rouba segue valorizado. No norte de Mato Grosso, a alta de hoje chegou a R$ 1,00 por rouba. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fala do crescimento das exportações e ainda destaca o bom momento do mercado internacional para o agro-brasileiro. As informações do Workshop de Genética e Melhoramento Animal, realizado pela Central Leilões em Araçatuba e transmitido ao vivo pelo Canal do Boi. Na agenda de negócios, hoje à noite, aqui conosco, tem venda especial de cutelaria. São facas nacionais e importadas, produzidas artesanalmente. Tudo isso a partir de agora, no Mais Pecuária, que está começando. Música Começamos o programa com o alerta do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele avaliou que um possível distanciamento do Brasil com a China e países árabes, em razão da nova política internacional, pode ser prejudicial para o agronegócio brasileiro. Veja com o repórter e nosso correspondente em Brasília, Odacil Canepa. O ministro da Agricultura ressaltou que as exportações do agronegócio devem ultrapassar em 2018 a barreira dos 100 bilhões de dólares. Estamos fazendo o levantamento do 2.7, dois anos e quanto? E também nós comemoramos, vamos estar comemorando até o final do ano, pela primeira vez o agronegócio brasileiro vai passar por 100 bilhões de dólares de exportação. O recorde tinha sido 99,9, vocês não colocaram 100 bilhões, mas o agronegócio brasileiro vai passar por 100 bilhões de dólares de exportação, uma meta e uma marca muito importante para deixar registrado. De acordo com o ministro, o Brasil conseguiu abrir novos mercados nos últimos dois anos. São 78 produtos em 30 países. Odacil Canepa para o SBA. E agora uma novidade para os quartistas Arassatuba, no interior de São Paulo, conhecida como a capital do Boi Gordo, será a nova sede da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a BQM. O local já deve receber o primeiro evento oficial da entidade em abril do ano que vem. Quem conta essa novidade para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Neste local será instalada a nova sede da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a BQM. Trata-se de uma área dentro do recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, em Arassatuba, interior de São Paulo. O local foi escolhido após dois anos de negociações entre Criadores, a entidade, o Sindicato Rural da Cidade e a Prefeitura. Nós fomos procurados, o CIRAM foi procurado pelo seu macário e pelo Jamilzinho Buxala, para ver a possibilidade do CIRAM fazer uma parceria com a BQM e trazer os eventos da BQM para a Satuba. E na última quinta-feira da semana passada, nós fomos a São Paulo, participamos da reunião do Conselho da BQM e a votação do Conselho foi por unanimidade vir para a Satuba e trazer esses eventos para cá. E esse aqui já é um namoro um pouco antigo, para a gente ter mais uma possibilidade da BQM ter um parque de exposição com essa magnitude, com a proposta de crescimento também e uma viabilidade econômica e financeira muito importante para a BQM. Então é uma parceria muito interessante, tanto para a BQM como para a Satuba. Eu acho que acredito que vai ser uma parceria de sucesso. Os eventos são muito grandes, é uma coisa muito expressiva, rede hoteleira, comércio, restaurantes, eu acho que a cidade como um todo os beneficiará. Para viabilizar a realização dos eventos aqui no recinto de Arasatuba, serão construídas inicialmente três pistas. Duas pela BQM, que deve investir cerca de 7 milhões de reais. O CIRAM e a Prefeitura ficarão responsáveis pela construção de uma terceira pista. As arenas serão cobertas e multiuso, ou seja, poderão ser usadas durante outros eventos. Recentemente, o recinto recebeu a visita dos arquitetos responsáveis pelo projeto de construção das pistas, já que as obras devem começar em breve, porque a previsão já é realizar o primeiro evento da BQM em abril do ano que vem. Está com o pessoal aqui com o arquiteto, está com um grupo de pessoas, alguns comitês para a gente estruturar, idealizar onde vai ser as pistas, para em abril estar pronto a gente fazer o nosso congresso, que realmente vai ser muito bacana aqui em Arasatuba. Para este criador, Arasatuba tem uma localização estratégica, que vai beneficiar os associados da BQM. Você partindo de Arasatuba, 600 quilômetros, num raio de 600 quilômetros, você tem 92% de todos os competidores e criadores do quarto de milha. Então, é um ponto vital para o bem-estar da maioria dos associados. Para o presidente do CIRAM, a escolha de Arasatuba, como a nova sede da BQM, é um presente de aniversário e de fim de ano para a cidade. A Arasatuba ganhou um presente, ela fez aniversário agora em domingo, domingo, aniversário da cidade, 110 anos, e um presente de Natal, porque o final de ano vai ser, pelo menos, com uma perspectiva muito maior, muito melhor para 2019. Bacana. E lembrando que hoje, a partir das 8h30, o horário de Brasília, o canal do Boi transmite o segundo leilão de cutelaria. Venda especial de facas nacionais e também portados como essa aí, que você já acompanha na sua tela. O Mais Pecuária vai para um breve intervalo comercial e volta já. 6 horas e 3 minutos no horário de Brasília, agora as informações do tempo. O tempo mudou no sul do Brasil. Ontem houve fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul. O vento e a chuva amenizaram a sensação de calor. Vamos saber da Maria Clara como estão as imagens de satélite e qual é a previsão para os próximos dias. O calorão continua em grande parte do país. Apenas na região sul é que tivemos uma diminuição dos valores de temperatura, justamente por causa do aumento da nebulosidade devido à formação de uma nova frente fria. Para os próximos cinco dias, a chuva deve ser mais intensa nestas áreas da região sul, com acumulados de até 70 milímetros no interior gaúcho e chuva volumosa também em áreas da região norte. Enquanto isso, no nordeste ainda seguimos com o tempo firme e temperaturas bem elevadas. Agora, no período que vai de 24 até 28 do mês de dezembro, a chuva consegue avançar até o sudeste do Brasil, com bons acumulados no estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Chove também no centro-oeste e em parte da região norte do país. Enquanto que na região sul tem previsão de chuva, mas os acumulados não passam de 15 milímetros em cinco dias. Agora, no início do mês de janeiro, período que vai de 29 até 2 do mês de janeiro, um corredor de umidade se forma do sudeste até a região norte do Brasil, com volumes bem significativos, até 70 milímetros acumulados no interior de Minas, Goiás e também no estado do Mato Grosso. É uma chuva bastante frequente e pode até paralisar atividades de campo no estado do Mato Grosso. Para obter a expressão máxima genética dos animais, a questão da nutrição aparece como um dos principais pilares. E para isso, a composição, a matéria-prima desses produtos é realmente muito importante. E é em cima disso que a Potencial vem trabalhando nos últimos anos. A Potencial que pertence ao grupo Fachole, que tem quase 50 anos no mercado brasileiro. E a Potencial trabalha justamente com essa questão da nutrição animal e tem essa preocupação principalmente com a matéria-prima, né Moisés? Mas o Moisés, que é o zootecnista responsável pela marca Potencial, vai falar agora para a gente sobre isso. É, realmente. Este ano de 2018 foi um ano bastante comemorativo da empresa e com muitas novidades. Estamos aí inaugurando, praticamente foi inaugurado agora, uma fábrica nova com capacidade de 20 mil toneladas mês, na qual nós temos também desenvolvido muitos produtos novos com bastante tecnologia. A demanda do mercado hoje, para a tecnologia, principalmente na questão da nutrição, ou seja, o agronegócio como um todo, está bastante crescente. Então, a empresa tem focado bastante em produtos de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e produtos que realmente dêem resultado no campo. Nós trabalhamos hoje com o centro de pesquisa, juntamente com demanda do campo, a gente une o que? Matéria-prima de excelência em qualidade, desenvolvimento técnico do produto, função técnica do produto, juntamente com a demanda do mercado. Juntando todos esses aspectos de extrema importância, a gente consegue atingir todo o mercado nacional, com excelência em desempenho e performance animal. E só focando mais na questão das novidades da empresa para 2018, nós temos aí embalagens novas, fábricas novas e todo um estudo em relação ao agronegócio, envolvendo o que? Todas as mudanças da empresa, novidades da empresa, a gente nunca está longe do produtor rural, do agronegócio. A gente tem sido bastante frequente na questão do campo, juntamente com as pesquisas nossas e a demanda do mercado e o resultado final do produto junto ao produtor final. Quanto que a nutrição animal representa dentro desse pacote das coisas importantes e dos pilares, como eu falei lá no início? Atualmente a gente considera hoje uns dois, três pilares bastante interessantes. Primeiro, a genética é muito importante. Segundo, a nutrição e sanidade do rebanho. Então são três pilares. Nesses pilares, o rebanho brasileiro teve uma mudança muito boa na questão genética, positiva, né? Inseminação artificial, animais comprovados geneticamente. E para expressar essa máxima genética dos animais, a gente tem que estar concomitantemente com a nutrição máxima nesse animal. Por quê? O código genético dele expressa, só vai expressar conforme o quê? A nutrição é bastante avançada, para a gente conseguir alto desempenho e abate de animais abaixo dos 20 meses de idade. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi então o Moisés Calisto Júnior, o tecnista responsável pela marca Potencial, que pertence ao grupo Fachole. Intervalo comercial e já voltamos. Seis horas e dez minutos, já estamos de volta com o Mais Pecuária do Canal do Boi, agora também pela NET e Claro TV. A rede técnica cooperativa liderada pela indústria gaúcha da CCGL acaba de lançar um aplicativo interativo desenvolvido para atender engenheiros agrônomos principalmente. O aplicativo permite que o usuário contribua com a sua opinião sobre a eficiência, por exemplo, de um herbicida que é usado nas lavouras. Isso pode permitir que o profissional coopere para o direcionamento de pesquisas futuras. Veja os detalhes com a repórter Annelise Nicolodi. A rede técnica cooperativa lançou recentemente um aplicativo de celular que leva para o produtor rural a informação na palma da mão. Jomar, fala para a gente um pouquinho o que é esse aplicativo e como ele está disponível. Bom, esse é um aplicativo recentemente lançado via projeto da rede técnica cooperativa, que é um projeto de pesquisa em conjunta com a CCGL e as demais cooperativas associadas, hoje são mais de 30, que busca justamente desenvolver pesquisa, desenvolver informação, conhecimento e tecnologia. E esse aplicativo é fruto disso. Então, na palma da mão, os produtores, os técnicos, os agrônomos, eles têm acesso a todos os herbicidas e os principais registrados para soja, trigo e milho. Tem acesso às informações principais sobre controle e também podem acessar offline as bulas. Então, é um suporte de campo. Quando o produtor tiver alguma dúvida, o técnico tiver alguma dúvida lá no campo, ele pode sanar essa dúvida rapidamente com acesso ao aplicativo. É mais uma ferramenta que a rede proporciona. Eu queria que falasse um pouquinho sobre o trabalho da rede junto com o produtor rural, junto com as cooperativas. Com certeza. Esse é o primeiro aplicativo e a gente já tem agora projetos para novos aplicativos, para novas plataformas, para palestras online, tudo buscando essa transferência de conhecimento, né? Nesse projeto grandioso que é o da rede. Então, é um projeto de experimentação, de pesquisa agrícola muito focada, muito aplicada. Hoje, nós conduzimos trabalhos na área de plantas daninhas, fitopatologia, entomologia, fertilidade e manejo de conservação do solo. Então, todas as informações geradas por esse projeto, os protocolos, eles são difundidos para todas as cooperativas. Então, são dados muito robustos e os dados gerados são depois transferidos para os agrônomos fazerem essa difusão da informação junto aos seus produtores. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em rentabilidade, tá? Pensar a rentabilidade do produtor, que a cooperativa também consiga crescer, consiga se desenvolver e assim a gente avançar como um todo. Essa é uma necessidade? O produtor está cada vez mais ligado na busca por essas informações? Com certeza. A cada dia que passa, os custos de produção estão aumentando. Então, está cada vez mais apertado essa margem dos produtores e toda e qualquer informação disponível para que o produtor consiga otimizar a sua rentabilidade, ela é fundamental. E é para isso que a gente está trabalhando nesse projeto hoje. Em Jomar, isso independe do tamanho da propriedade, de quantos hectares se tem? Com certeza. Vai do pequeno ao médio até o grande produtor. Então, todos podem ter acesso. As informações aqui também vão ser difundidas para todas as propriedades, para todos os produtores assistidos às cooperativas. Então, o objetivo é que todo mundo cresça, todo mundo consiga desenvolver e com certeza ter mais renda nas suas propriedades. 6 horas e 14 minutos. Agora, o mercado financeiro. Vamos saber como é que fechou o dólar hoje. Sara, boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar novamente opera em alta hoje na comparação com o real. O mercado ainda vive um movimento de bastante cautela, Zaidan, por causa das expectativas com os resultados da reunião do Federal Reserve, Banco Central, lá dos Estados Unidos, que vai indicar o caminho das elevações ou não das taxas de juros norte-americanas para o próximo ano. Como eu já falei nos últimos dias, para o mês de dezembro, já há uma estimativa de que deverá acontecer, de fato, mais uma alta de juros lá nos Estados Unidos. Mas agora o mercado está de olho no que pode vir a acontecer no ano que vem. E como mostra uma reportagem do jornal Valor Econômico nesta terça-feira, a grande preocupação é o que está por trás dessas possíveis novas elevações de juros lá nos Estados Unidos, maior economia do mundo, que seria a questão da desaceleração econômica global. E considerando que a gente está falando da maior economia do mundo, como eu acabei de dizer, realmente isso impacta em todos os países. Então, hoje, o movimento ainda segue de cautela e à espera dos resultados desta reunião. Também há uma desaceleração hoje para o petróleo e o mercado continua de olho em todos esses fatores. Claro, como eu falei, tem a questão do Federal Reserve, que a gente está acompanhando, o mercado todo está acompanhando e as moedas reagem a tudo isso. Só que das 33 divisas que existem no mundo, hoje o real foi uma das que tiveram o pior desempenho frente ao dólar. Então, existe essa característica mais forte hoje aqui. Claro que há uma pressão sobre as moedas de países emergentes, mas o real realmente está bem com uma sensação um pouquinho pior do que das outras emergentes nesta terça-feira. Então, a valorização do dólar comercial hoje é de 0,17% e a moeda norte-americana volta a operar acima daquele patamar dos R$ 13,90 aos R$ 3,91. Enquanto isso, o índice Bovespa hoje tem alta, uma alta de quase 1% e opera acima dos 87 mil pontos. E voltando a falar do dólar, essas altas consecutivas para a moeda norte-americana, inclusive fizeram com que o boletim Focus do Banco Central, que é divulgado semanalmente, elevasse a projeção para o dólar agora no fim desse ano. A gente falava na semana passada que uma projeção do Banco Central, através do boletim Focus, estava em R$ 3,78 para o dólar agora no fim de 2018 e a última previsão foi de R$ 3,83. E poucas semanas atrás a gente falava um dólar a R$ 3,70 no fim de 2018. Então, realmente, considerando que hoje, nesta terça-feira, o dólar está em R$ 3,91, é bastante diferença, né, Zaidan? Mas a gente continua, claro, acompanhando e atualizando todos esses números aqui no Mais Pecuária diariamente. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Combinado, Sara. Até já, então. Bom, ontem nós já comentamos aqui sobre o grande sucesso que foi na semana passada, o quadro de olho na Leilo Sul, Leilofest. Durante toda a semana, a Leilo Sul, a equipe do Marco Soriano, comercializou gado de corte, animais para cria, recria e engorda. Sucesso que superou todas as expectativas. Mas nós temos ainda outras coisas para falar desse evento, que marca o final de 2018 das participações da Leilo Sul, nossa grande parceira na área de leilões rurais. Veja com o repórter Daniel de Paula. Mais um evento com sucesso total. O de olho na Leilo Sul fechou de 10 a 15 de dezembro a distribuição de um volume expressivo de mil bezerros e bezerras comerciais da região de Bataguaçu, a capital do bezerro precoce e do cruzamento industrial. A liquidez decorrente da qualidade dos lotes se misturou à experiência da equipe Leilo Sul em criar grandes oportunidades a vendedores e compradores em mais um evento com cobertura total e transmissão pelo Canal do Boi e demais integrantes do SBA. Fechamos a conta de mais um grande empreendimento e guardamos para o futuro muito breve aquela sensação de querer mais. Leilo Sul. 25 anos de bons negócios. Agora há pouco você viu o ministro Blairo Maggi da Agricultura dizer que o Brasil deve fechar 2018 com mais de 100 bi de exportação do agronegócio. No setor de carne bovina, o Brasil deve também embarcar mais carne em 2018. A estimativa é de que seja um aumento, na comparação com o ano passado, em volume de 10%. Segundo a ABIEC, que divulgou esses dados, a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne. De Mato Grosso, Valdir Pacheco tem informações a acrescentar sobre essa estimativa. A exportação brasileira total de carne bovina, que considera produto in natura, industrializado e parte de miúdos, deve fechar 2018 com 1,6 milhão de toneladas, aumento de 10% em relação ao volume embarcado pelo país em 2017, estima a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. Em receita, a expectativa é atingir 6,541 bilhões de dólares, montante 7,4% maior que o registrado no acumulado do ano passado. De acordo com a entidade, o principal destino comprador foi Hong Kong, responsável por 24,3% do volume embarcado. Na sequência, aparece a China, que correspondeu a 19,7% do volume da proteína exportada pelo Brasil. Na terceira posição, está o Egito, com 11,2% do total. A associação explica que, até o momento, o acordo sanitário estabelecido com os chineses permite que seja enviada apenas carne bovina in natura. Por meio de Hong Kong, também há possibilidade de embarcar carne com osso e miúdos de boi. Em virtude da concentração dos embarques nas duas regiões asiáticas, técnicos da associação destacam que os frigoríficos brasileiros precisam manter os olhos abertos, com relação à manutenção do status sanitário da carne, dado ao rigor dos compradores. Questionada sobre o efeito da constatação de um surto de peste suína africana na China, a associação afasta a possibilidade de substituição de proteína e espera que haja algum momento nas exportações de carne suína e não bovina, especificamente em razão deste problema. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 6h21, estou aqui com o nosso companheiro Eder Campos, que apresenta o Na Batida do Martelo, sempre depois do Mais Pecuária. Hoje ele tem uma dupla função, além de apresentar o programa, que é a agenda oficial de leilões do SBA, o Eder também tem uma tarefa muito importante e prazerosa, tenho certeza, porque, como nós já dissemos aqui, o Canal do Boi, com cerca de 25 anos de história, pela primeira vez promoveu recentemente o primeiro leilão de cutelaria, facas importadas e nacionais produzidas artesanalmente. E hoje a sequência dessa venda que foi um sucesso muito grande. Tudo bem, Eder? Tudo bem, Zaidão. Tudo jóia. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui pelo Canal do Boi. É, é um segundo evento que pra nós é uma grande satisfação, especial pra mim também é uma grande satisfação. Eu falei prazerosamente porque você é um grande apreciador e colecionador de facas. Sou apaixonado pela arte da cutelaria, né? Eu nunca escondi isso dos amigos, dos particulares como você, né? Eu gosto, tenho a minha coleção particular, mas esse leilão em especial traz peças lindíssimas, são verdadeiras obras de arte que nós colocaremos à venda na noite de hoje, logo após o programa na batida do martelo. Na verdade, Zaidão, acabamos de acertar agora com a nossa diretoria, nós vamos começar mais cedo. Tá 20h30 aí no vídeo, mas vamos começar às 20h, tá? Acabamos de acertar esse detalhe agora. Nós vamos começar... Obrigado. Tá aí, vamos começar às 20h o leilão aqui pelo Canal do Boi. É um leilão totalmente diferente daqueles que estamos já acostumados aqui no SBA, mas é uma ferramenta, Zaidão, que todo mundo utiliza no dia a dia, no campo, em casa, num churrasco, né? Então, são peças... Por exemplo, eu vou pedir pra voltar a imagem pra cá, porque eu queria até abrir aqui, embanhar essa... É assim que fala? É, você vai desembanhar ela agora, né? É, desembanhar, né? Desembanhar. Olha só, que faca que chama muita atenção. Inclusive, é a minha escolhida, tá? É? É, essa eu trouxe pra cá porque eu gostei muito dessa faca, ela é lindíssima, ela tem uma lâmina muito comprida, e isso me agrada muito nessa faca, né? Essa lâmina fina e comprida, porque eu... Quando eu olho pra essa faca, Zaidão, eu penso num trabalho de mantear uma carne, né? Pra quem vai fazer uma carne manteada, sabe que precisa de uma faca com lâmina longa e fina. E essa faca, ela é especial pra isso. E esse detalhe aqui, o que que é, Edna? Detalhe, né? São detalhes pra... Só pra ter uma beleza... Estética ou função? Não, é estética. Estética. É, é um designer só pra... Pra que a gente tenha aí um diferencial. Muito bem feito. Esse é um cabo de micarta. Cabo de micarta é um cabo sintético, né? Ele é feito com tecidos, e também ele tem um detalhe lá de... Aqui no cabo dele, né? Com latão. Mas essa lâmina é uma lâmina de aço inox, né? É uma lâmina muito... Eu particularmente gosto muito do inox, porque é uma faca que limpa muito bem, na hora de você fazer a limpeza dela. É um cabo que... É uma lâmina que limpa. Essa já acho que é um aço damasco. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é um aço. Abre ela, vamos ver. Ela desembanha. Ah, não, é um aço inox também. Pesada. Pesada. Essa aqui é mais pesada do que a outra. É bem mais pesada, porque as facas têm funções diferentes. Vamos pensar isso aqui para fazer, como eu disse, para manter uma carne, né? Ela é uma faca bem apta para isso. Agora, imagina você num camping, numa pescaria, onde você precisa de uma faca um pouco mais pesada para fazer uma poda de um galho, por exemplo. Um galho, não tão grosso, mas um galho que você consiga bater essa faca. Olha o detalhe do cabo. E não ter uma varia na lâmina dela. Então, essa faca tem um peso ideal para quem faz o camping. E esse, esse, o cabo. Volta no cabo, Zaidan. Vou te contar desse cabo aí. Este cabo é osso de camilo. Osso de camilo. Ele tem esse... Essa faca é importada? É importada. Vem da Europa, essa faca. Na verdade, todas as facas que nós temos, elas são importadas. Todas não. Nós temos algumas facas fabricadas no Brasil, até me esquecendo. Tem algumas facas que têm aquele estilo japonês, facas japonesas, que são fabricadas aqui no Brasil, viu? E com uma lâmina maravilhosa também. Essa daí que está lá no vídeo, Zaidan, tem um chifre de cervo nela. É um cervo lá da Inglaterra. Cervo Axis. Por quê? O cervo brasileiro, o chifre daqui do Brasil é muito poroso. Não serve para fazer cabo de faca porque quebra muito fácil. Aqui na América do Sul, onde temos cervos que podem dar bons cabos, é na Argentina, no Uruguai, mas no Brasil nós não temos. E aí, essa faca que está em aço damasco, que a gente está acompanhando agora aí, ela tem esse cabo de cervo Axis lá da Europa. E essas facas são importadas, são peças exclusivas. Você vai ver que não tem faca repetida. Cada uma delas são peças únicas, são peças únicas. Portanto, o comprador não vai correr o risco de adquirir uma faca e ter uma outra igual. São peças exclusivas. Artesanalmente, né? É. Éder, a venda será efetuada em parcelas, à vista, como vai ser? Isso. Três parcelas, pode pagar no boleto. Para quem já é, quem tem cadastro conosco aqui no SBA, pode pagar no boleto, está certo? Quem não tem cadastro no SBA, pode fazer ou deve fazer a aquisição e o pagamento por cartão de crédito. Dá tempo de fazer o cadastro agora? Olha, eu acredito que já, avançado um pouquinho o horário, talvez para esse leilão não dê tempo ainda, mas para um próximo, claro, com certeza. E quem desejar pagar à vista também, pode efetuar o pagamento à vista, depósito bancário, nós enviamos a faca também para qualquer lugar do Brasil. Lembrando que no último leilão, no primeiro leilão que nós tivemos, frete gratuito, por conta da empresa. Certo? O frete é por nossa conta. Ok? Três parcelas, frete por nossa conta, nós vamos entregar em qualquer lugar do Brasil e são poucos lotes dessa vez. Da outra vez, no primeiro leilão, nós tínhamos quase 80 lotes, dessa vez apenas 50. 50 lotes. 50 lotes. Oito horas daqui a pouco. Vai ser dentro do batida do Martel? Dentro. Eu só vou chamar um intervalozinho bem rápido, que é para a gente mudar de estúdio, porque nós vamos mudar de estúdio. Eu farei uma batida no estúdio, que é o nosso usual. Sua casa. Minha casa. E aí eu passarei para um outro estúdio, onde já está sendo montado pela nossa equipe e nós começamos, ao encerrar uma batida, em cinco minutos começamos a venda nesse leilão de cutelaria. Boa sorte. Já escolheu a sua faca ou não? Paz, eu não sei. Você me tirou no amigo secreto? Se você me tirou no amigo secreto, você sabe o presente que eu quero ganhar. Então está bom, está bom. Acho que a Renata que vai te dar. Ela que tirou você. Bacana. Um abraço, Aidan. Obrigado, viu? É, Der, sucesso para você. Daqui a pouquinho, então, nessa venda especial de cutelaria, segunda edição aqui no canal do Boi. Nós vamos para um intervalo comercial. Já voltamos com outras informações. Até já. Mais pecuária de volta. Os produtores rurais que participarem do Showtech 2019 poderão aproveitar a oportunidade para realizar negócios durante a feira. Isso porque o Banco do Brasil estará com uma estrutura preparada para apoiar o produtor com linhas de crédito e condições especiais. Veja as informações com o repórter José Cunha. Durante o Showtech 2019, o Banco do Brasil também estará presente. E eu estou aqui com o gerente Paulo Sérgio Belmonte que vai falar quais são as condições que o banco vai estar ofertando durante o evento. Pois é, José. Nós estaremos presente na Showtech, uma parceria com a Fundação MS. E vamos realizar esse evento com a tenda do banco disponível lá, com todas as linhas operacionais que o banco tem disponível em janeiro. Estaremos operando com a linha do FCO, com a linha do Fianami, com o Investiagro e o Modern Frota. Então, a parceria que iniciamos no final de setembro para outubro. E vamos realizar com a parceria com todas as revendas também no Showtech. E tem alguma novidade que o banco vai estar oferecendo aos produtores? Sim, nós estaremos com todo o nosso aporte operacional online lá. Ou seja, todo o produtor que comparecer ao Showtech, tanto na tenda, no estande do Banco do Brasil, como dos parceiros, eles vão ter a opção de saber qual o seu limite disponível para investimento. E o fluxo operacional já vai iniciar ali na Showtech. Nós estamos acolhendo a proposta online e terá uma demanda específica dentro da área operacional do banco, com um fluxo diferenciado para agilizar a contratação da proposta. Obrigado, Paulo Sérgio, pelas suas informações. Então é isso. O Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro, em Maracajú. José Cunha, para o SBA. E lembrando que o canal do Boi, a emissora oficial do Showtech 2019, teremos cobertura diária e ao vivo no programa Bom Dia, Produtor. O Agricultura BR será transmitido diretamente da feira, também ao vivo. O estande do SBA estará localizado em uma área central, próximo às palestras, de onde faremos links ao vivo, com repercussão dos assuntos no programa Mais Pecuária. Bom, agora vamos de previsão do tempo, agora para a região sudeste do país. Maria Clara. Pelo sudeste do Brasil, ainda temos temperaturas bem elevadas, apesar da chuva que ocorre no estado de São Paulo, parte de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Essas chuvas, essas pancadas de chuva, são pancadas mais isoladas, bem típicas, desta época do ano, primavera, verão, que trazem umas instabilidades pontuais, até volumosas, mas que não trazem uma chuva generalizada. E por isso é que as temperaturas continuam elevadas, mesmo com esta chuva que cai nestas áreas. Os índices de água no solo seguem bem elevados em toda a região, com volumes aí entre 90% e até 100% de água disponível no solo. Agora, com relação à previsão de chuva significativa, pelo menos grande parte aqui da região ainda segue com tempo firme. Apenas no estado de São Paulo é que tem previsão para chuva volumosa entre os dias 19 e 23 do mês de dezembro, com acumulados chegando a 50 milímetros na faixa leste do estado. No segundo período, entre 24 e 28 do mês de dezembro, a chuva espalha bastante aqui pelo sudeste do Brasil. Os acumulados passam de 70 milímetros, ou seja, o feriado de Natal vai ser marcado por muita chuva em grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais. Apenas no norte mineiro é que não tem condição de chuva significativa. No terceiro e último período, entre 29 e 2 do mês de janeiro, a chuva avança um pouco mais pelo interior mineiro, ainda chove no Rio de Janeiro e chove também no estado de São Paulo. Mas desta vez essa chuva é mais pontual, apesar dos elevados volumes acumulados. E essa chuva aqui deve ser mais frequente, tempo bastante fechado, bastante nebuloso, e com chuva a qualquer momento nestas áreas mais escuras do mapa. Seis horas e trinta e quatro no horário de Brasília. Ontem nós mostramos aqui no Mais Pecuária o Workshop Genética e Melhoramento Animal 2018, realizado pela Central Leilões, nossa parceira na área de leilões, e também pela Guto Assessoria. O evento promoveu conhecimento e discussão sobre os melhores caminhos para a pecuária brasileira. O repórter Gustavo D'Ângelo, que acompanhou tudo, traz mais informações. Com a participação de diversos nomes da pecuária nacional, entre criadores, técnicos e pesquisadores, o evento, que teve o apoio e cobertura do SBA, promoveu a discussão e troca de experiências sobre as mais importantes pautas do setor na atualidade, em especial sobre o trabalho de melhoramento genético animal. A ideia foi trazer para os palestrantes e a plateia alguma forma de a gente poder contribuir e ajudar o melhoramento genético. Então, nós temos alguns defeitos que eu tenho enxercado, passam por mim 6 mil animais e eu descarto 20% dessa safra, que são a defesa de umbigo, a prumo e alguns de caracterização racial. Então, foi isso que nós achamos uma forma da gente discutir isso com os acasaladores que aqui estiveram, com as centrais, que foi quem patrocinou o nosso evento, a gente trazer isso para a plateia, que hoje nós tivemos mais de 100 pessoas aqui. Todos os assuntos tratados aqui eram de relevância de genética, era de relevância de negócio, era de relevância onde essa raça que eles criam poderia e deveria chegar para poder ser mais eficiente. Além de ajustes e correções nas ações em melhoramento genético do rebanho, temáticas como consumo alimentar residual, diretrizes para abates lucrativos, entre outros conteúdos, foram abordados e discutidos por profissionais reconhecidos no Brasil e no exterior. A gente tentou mostrar aqui qual é o entorno da pecuária brasileira, qual é o momento que está acontecendo no resto do mundo, em termos de demanda, em termos de oferta, os principais rebanhos do mundo, o momento de muita oportunidade para a carne brasileira. Bom, acho que a minha palestra, o que pediram para mim falar um pouco, são sobre as respostas correlacionadas à seleção. Eu acho que o produtor está percebendo que usando as ferramentas de genética, modelo animal, DEPs, a gente realmente muda o animal e muda muito rapidamente. Eu acho que tem pessoas até assustadas como genética funciona. Olha, o que a gente tentou mostrar foi mais nesse sentido, de trazer a experiência nossa na indústria, para tentar ajudar os formuladores de programas de melhoramento na elaboração das suas estratégias de acasalamento e seleção. A gente aproveitou a oportunidade para reforçar conceitos e provocar. Provocar o quê? Reflexão, para que a gente tenha um caminho muito claro a seguir em prol da pecuária brasileira. Após as explanações individuais, os palestrantes integraram um painel para a troca de experiências e discussão sobre as temáticas abordadas. A gente está fazendo melhoramento há muitos anos, mas está sempre procurando dar aquela melhorada, fazer aquela sintonia fina, atingir um público que a gente não atinge, atender cada vez melhor quem a gente já atende. E é isso que a gente está procurando fazer aqui, é procurar melhorar naquilo que é possível. Foi um encontro técnico excelente, de excelente qualidade, com palestrantes com uma nitidez de ideias formidável. Então, não é da minha parte, eu acho que todo o público que está aqui presente teve uma impressão ótima e saiu daqui naturalmente gratificado. Ao final do evento, todos participaram de uma compraternização, regada a muita música boa e carne de qualidade. Muito bom. Seis horas e trinta e nove minutos no horário de Brasília, agora as informações do mercado de reposição. Quem vendeu boi gordo conseguiu comprar quanto de animais magros? Esse mercado apresenta alta nas negociações na primeira quinzena do mês de dezembro. É o que aponta a Scott Consultoria. Confira a análise. Olá, pessoal. No mercado de reposição, considerando a primeira quinzena de dezembro, o que a gente viu foi um cenário de preços firmes. A alta de preço da rua do boi gordo animou para quem tinha ainda boiado para negociar nesse período e essa maior negociação também aumentou a procura pela reposição do gado. Considerando a média de todas as categorias de macho, fêmea, anelourados e estados pesquisados pela Scott Consultoria, na primeira quinzena de dezembro, houve uma alta de 0,2%. Então, mostrando um cenário firme de preço em função dessa maior procura. E no caso, pensando do lado do vendedor, ou a pessoa que está negociando em um anel de reposição, a própria condição boa das pastagens permite que ele tenha também uma possibilidade de negociar, o que ajuda também na sustentação de preços. Então, a gente viu na primeira quinzena de dezembro preços mais firmes em função dessa maior movimentação, mas a tendência, assim como o mercado do boi gordo, é de que diminua o ritmo das negociações agora nessa segunda metade do mês, até em função da indústria com uma boa escala, com a escala já fechada praticamente para o final do mês, e também em função do próprio pecuarista saindo do mercado. Então, assim como o boi gordo a gente espera uma menor movimentação, a tendência também é de que o ritmo diminua no mercado de reposição. Então, em termos de preço, o mercado deve seguir mais morno depois dessa alta que a gente viu na primeira quinzena de dezembro. Agora, você acompanha a relação de troca de um boi gordo de 16,5 arrobas com animais de reposição, começando então pelo estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, boi gordo cotado a R$ 141,83 em Mato Grosso do Sul, cotação de um boi gordo de 16,5 arrobas com um boi gordo é possível comprar 1,2 boi magro, hoje cotado a R$ 1.920,00, 1,5 garrote cotado a R$ 1.600,00 a cabeça e 1,7 bezerro, hoje cotado segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, R$ 1.370,00 a cabeça. Agora, vamos saber como fica a relação de troca do Paraná. Boi gordo de 16,5 arrobas, é possível comprar 1,4 boi magro, hoje o boi gordo cotado a R$ 151,00, então é possível comprar com um boi gordo cotado a R$ 151,00, 1,4 boi magro, 1,4 garrote e 1,9 bezerro. Agora, o próximo, próxima relação de troca na Bahia, Estado da Bahia, 1,4 boi magro, com um boi gordo de 16,5 arrobas, 1,6 garrote e 1,8 bezerro, hoje cotado a R$ 1.400,00, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Vamos para um breve intervalo comercial, dando mais uma olhada nas facas que serão ofertadas hoje à noite no leilão que você acompanha às 8 horas, a partir das 8 horas com transmissão aqui pelo canal do Boi, e a segunda venda especial de cutelaria. Nós já voltamos. Mais pecuária de volta, agora são 18 horas e 44 minutos, vamos falar de preservação ambiental. Nossa equipe de reportagem foi até a APA do Guariroba, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você vai conhecer agora, na primeira parte da reportagem especial de Rosa Cabral, iniciativas de produtores que estão preservando as nascentes do rio, que alimenta 50% da população da capital sul-mato-grossense. Acompanhe. Centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul. A região é a área de preservação APA do Guariroba. Com 36 mil hectares e 65 propriedades rurais, é banhado por 42 nascentes. Esse efeito aqui, o que está sendo feito em todo o Guariroba, é realmente a preservação de água para gerações futuras, para nossos filhos, nossos netos e para futuras populações de Campo Grande. Com mais de 800 mil habitantes, a capital do Mato Grosso do Sul é alimentada pela bacia do Guariroba. A água segue mata adentro até os reservatórios, passa por tratamento e controle de qualidade. A empresa responsável pelo abastecimento é a Águas Guariroba. Daqui, essa água passa por 4.100 km de rede para chegar na casa das pessoas. Então, lá na sede, a gente tem um centro de controle operacional que funciona 24 horas por dia, que a gente monitora essa água. Quais são os níveis dos reservatórios, a pressão de água. À noite, a gente procura os vazamentos não visíveis para reduzir os desperdícios. A gente está com 19% de índice de perdas, é um dos índices menores do país. Isso garante com que a água que a gente capta chegue na casa das pessoas e a gente não tenha esse desperdício de água jogado fora para a população. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada para o uso direto nem mesmo para a irrigação de plantas. E dos 2,5% de água doce, a maior parte, 69%, é de difícil acesso e está concentrada nas geleiras. E 30% são águas subterrâneas, ou seja, armazenadas em aquíferos. E acredite, só 1% encontram-se nos rios. E o que o homem está fazendo para preservar essa fonte viva chamada natureza? O exemplo está aqui mesmo no rio Guariroba. A Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia uniu produtores, fizeram parcerias e há mais de duas décadas lutam pela conservação. Quase todos os proprietários fazem parte da associação e aos poucos eles estão entrando no manancial vivo, que é o produtor de águas. Quando foi fundada a nossa associação em 1996, um dos objetivos já era a preservação de água. Então nós tínhamos isso como meta. E uma das primeiras bandeiras que nós levantamos na época foi a implantação do manancial vivo do produtor de águas. Então nós fizemos todo o trabalho com a prefeitura, com o sindicato rural, com vários outros parceiros e nós conseguimos instituir isso juntos em 2010. Então foi instituído o manancial vivo em 2010. De lá para cá começou a se estudar a possibilidade do produtor receber pela preservação da água. O manancial é o produtor de águas da Agência Nacional de Águas, a ANA, que faz parceria com prefeituras nas regiões do Brasil onde tem bacias hidrográficas. Em Brasília procuramos o especialista em recursos hídricos da coordenação de implementação de projetos indutores. E questionamos quantos mil produtores a ANA apoia pelo país. A Agência Nacional de Águas já apoiou diretamente com 53 milhões de reais ao longo desses 10 anos e distribuídos em 60 projetos. Alguns já em fase mais avançada, outros em fase intermediária e outros ainda se iniciando. Lembrando que isso representa 20% do aporte nessas bacias hidrográficas. O apoio das outras instituições, execução de outros serviços, de conservação de solos, de proteção dos mananciais, corresponde a bem mais do que isso. É a prefeitura que faz o pagamento pelos serviços ambientais, o chamado PSA. A Semadu, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão, por meio do coordenador do programa manancial vivo, diz que 74% dos fazendeiros da APA estão inscritos no programa. A adesão está na casa de 27 mil hectares. Desde 2010 até aqui, nós podemos dizer que houve um aporte de recursos para a recuperação e conservação da bacia do Guariroba num montante de 8 milhões de reais. Desses 8 milhões, 6 milhões e 500 mil, aproximadamente foram recursos para estruturar o programa, para execução de obras, para mobilização social e os outros 1 milhão e meio são recursos que foram pagos serviços ambientais. Como nós estamos num processo crescente de adesão, até aqui nós pagamos 1 milhão e meio, mas para esse ano, acredito que para o ano que vem, já chegaremos a um montante de 3 milhões de reais de PSA que serão pagos aos produtores do Guariroba. A partir do momento que ele assina o contrato, quanto tempo depois ele recebe? O produtor, a partir do momento que ele assina o contrato, por 5 anos ele recebe serviços ambientais, sendo que o primeiro pagamento ocorre a partir do primeiro ano de serviços prestados. Fomos em busca de quem está no aguardo do PSA. A pecuária é a única renda do criador. Na fazenda, com 181 hectares, ele preserva a nascente de um importante braço d'água que leva a água até o Guariroba. A cabeceira dos toques chama, né? Então, é uma nascente que já sofreu mais, hoje já está bem mais fechada e mata em roda, né? Então, ela hoje já está produzindo bem mais água que há 10 anos atrás. Já produzi bem mais. E o gado nem pensar de passar por aqui? Não, eu atravesso o gado aqui para fazer a vacina, eu atravesso duas vezes por ano o gado aqui só. Então, ele passa em cima desse aterro, ele não entra na água já faz 20 anos. Os 50 metros previstos na legislação para APPs já estão cercados e recebendo o trato pela equipe de técnicos da Associação ArCP. A gente entra com a limpeza da área, a roçada para diminuir o tamanho da braquiária e depois a gente volta com a complicação do veneno para secar e a gente, de fato, poder, então, cavar os berços e vir plantando. Ele deve receber entre 15 a 18 mil reais por ano durante cinco anos. O valor não é igual para todos, depende das ações conservacionistas de cada propriedade e total de área. Aqui o dinheiro vai cair na conta em 2019 e vai ser investido na benfeitoria da fazenda. Eu quero arrumar mais isso aqui, entende? Eu quero melhorar a cerca, que está faltando, palanque, está faltando muita coisa. Eu tenho a cerca da reserva, preciso melhorar. Então, esse dinheiro vai me ajudar muito nisso aí. Então, estamos aguardando com ansiedade esse dinheiro. Vai chegar. Eu acredito. E no próximo bloco, vamos mostrar a produtora rural que cuida das APPs com um capricho que dá gosto de ver. E de onde vêm as mudas e sementes que salvam a APA do Guariroba? A gigante erosão que visitamos há quase uma década. Foi recuperada? Mais pecuária com um breve intervalo comercial e já voltamos. Aumenta o número de fêmeas abatidas no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o abate de bovinos no Brasil totalizou 8 milhões 280 mil cabeças, isso no terceiro trimestre deste ano. O número de animais representa um crescimento de 7,1% se comparado ao segundo semestre de 2018. Quando foram abatidos, 7 milhões 730 mil animais. Nos nove primeiros meses de 2018, foram abatidas 23 milhões 750 mil cabeças, o maior volume desde 2014. A inversão do ciclo pecuário deverá fortalecer os preços acima da inflação e principalmente acima dos custos de produção. E isso acaba melhorando a remuneração dos pecuaristas e impulsionando a rouba. 5 para 7 no horário de Brasília, um encontro marcou nesta segunda-feira a vitória dos corretores de seguros em defesa do seguro rural. O Sindicato dos Corredores de Seguros de São Paulo reuniu políticos, os produtores rurais e corretores na sede do Sindicato dos Corretores para comemorar um avanço para o seguro rural. É que o governo do Estado de São Paulo aumentou a verba para subsidiar o seguro. O pedido inicial do setor para 2018 foi de 31 milhões de reais, mas o governo restringiu os recursos a 25 milhões. No entanto, uma ação organizada dos corretores que atuam no agronegócio mobilizou técnicos do governo e políticos e obteve a concessão de outros 16 milhões de reais. Isso resultou no aumento dos investimentos de São Paulo a 41 milhões de reais em 2018. O atual secretário da Agricultura do Estado, Francisco Jardim, que também é produtor rural, defendeu a manutenção do auxílio do governo para que o produtor consiga pagar o seguro. Acompanhe. Secretário, enfim, São Paulo destinou 41 milhões de reais para subsidiar seguro agrícola em São Paulo. É dinheiro suficiente? Não, não é o suficiente, mas dentro das condições, hoje, isso foi um recorde para o próprio Estado de São Paulo nesse processo. São dois Estados que fazem isso além do governo federal, que é o Paraná e São Paulo. A questão do seguro agrícola é estratégica no setor produtivo. Infelizmente, as questões econômicas, a crise econômica do Brasil vem passando, ela fez com que se diminuísse esse processo de investimento. Nós temos que estimular o produtor cada vez mais a fazer o seguro, principalmente para que ele possa garantir renda no processo. O seguro é uma garantia. Você trabalha, no agronegócio, você trabalha com alguns fatores que independem da sua vontade. A questão climática é um fator que você depende de São Pedro nesse processo. Então, na verdade, essa questão do seguro agrícola é estratégica, para você ter presibilidade no seu processo de produção. Então, é importante, cada vez mais, aqui o novo secretário, o Gustavo Junqueira, é um homem de negócio, é um homem do setor. Acredito que ele vai dar continuidade e, logicamente, dependendo das condições econômicas do Brasil, pode ser até que venha aumentar o processo. Assim como a nossa querida ministra, a futura ministra, Tereza Cristina, com certeza vai trabalhar forte num processo importante de aumento dos investimentos na questão do seguro agrícola. O senhor tem mais de quatro décadas de atuação no agronegócio e é produtor rural. O senhor e a sua família. Porque seguro agrícola, seguro rural, seguro para a pecuária, ainda não foi desenvolvido no Brasil, ainda não cresceu no Brasil. É uma questão cultural? Olha, existe um processo de ordem cultural muito sério nisso. Mas, logicamente, o produtor, ele faz uma avaliação de custo. E, muitas vezes, em determinados momentos, como ele acredita muito no que ele está fazendo, nas previsões dele, ele prefere não fazer porque aquilo ali pode aumentar o custo e diminuir sua renda. Mas, a questão da profissionalização, a questão desse processo de modernização do sistema nosso, com certeza, cada vez mais ele vai investir no seguro, não só o agrícola, principalmente o seguro pecuário. O seguro pecuário é estratégico. Quem tem um rebanho, um rebanho de alto valor zootec, ele tem que segurar esse processo. Você, numa atividade, você, quando tem alguma atividade, você tem que ter garantia daquele patrimônio que está investido. E o seguro é uma garantia para isso. Logicamente, é um processo cultural, sob a minha ótica, que nós estamos revertendo isso. Porque, a partir do momento que você tem um patrimônio, você começa a ver que aquilo ali é a sua vida, que você vai querer ter garantia dele. Porque, dificilmente, hoje, uma pessoa compra um veículo e tira um veículo de uma autorizada sem ter o seguro. Porque essa é uma preocupação que ele tem. E eu acredito que o produtor vai entrar nesse processo e, com isso aí, na verdade, o próprio seguro vai baixar de preço. E isso aí vai ser um processo de garantia. Volto a dizer, o produtor precisa ter presibilidade na atividade dele. E eu acho que o seguro vai dar essa presibilidade. Agora a gente fala sobre a alta da carne bovina. Mesmo com a perda de competitividade com outras proteínas, ou seja, a carne de peixe, frango, porco, não faz com que os consumidores diminuam o consumo. Com isso, os frigoríficos continuam aumentando o preço da carne. No mercado da carne com osso, o traseiro, parte de maior liquidez da carcaça nesta época do ano, subiu 10,4% desde o início de novembro. A carne sem osso, na média de todos os cortes, acumula alta de 6,5% em seis semanas consecutivas de valorizações. Isso acaba mostrando um cenário de aquecimento sazonal da demanda. Segundo a análise da Scott Consultoria, para os próximos dias a tendência é que o mercado atacadista da carne bovina continue aquecido à medida em que o varejo fortifica o abastecimento dos seus estoques. Sete horas mais um minuto, uma grande festa ontem em São Paulo, celebrou 150 anos da raça Nelore no Brasil. Nossa equipe esteve lá e conversou com muita gente que participou, criadores, produtores, pesquisadores. Nós vamos ver agora a entrevista que a Sara Kirchhoff fez com o selecionador Vitor Paulo Miranda, diretor da Nelore Eringer. Vamos ver. Vitor Paulo, Nelore Eringer, uma relação já bastante longeva com o Canal do Boi? Sempre, sempre o Canal do Boi. Já estamos no 12º leilão nosso dentro da Fazenda Paraíso, lá no Espírito Santo, sempre com parceria forte com o Canal do Boi. Paulo, e esse evento aqui hoje, ele vem justamente para coroar essa raça, né? Que vem crescendo cada vez mais no Brasil. É um prazer para nós poder participar. A cada ano aqui, nós somos o melhor expositor e melhor criador do Estado do Espírito Santo há 10 anos já. E também do Circuito Boi Verde, somos campeões capixabos do Circuito Boi Verde. Para nós é um prazer poder contribuir com essa raça maravilhosa. Quais você considera que são os maiores desafios da raça Nelore e da pecuária de um modo geral no Brasil hoje? Hoje é precocidade, né? Tanto na fêmea como também no macho. O mercado hoje procura animais extremamente precoces, com carne macia, carne de qualidade, não só com qualidade, mas também em quantidade. Eu acho que o Brasil precisa produzir em quantidade a carne de qualidade que nós precisamos para exportar para a União Europeia. Eu nem preciso perguntar se a genética tem uma importância grande aí nesse quesito. É, a genética é um dos pilares, né? Eu acho que a sanidade e a nutrição também faz parte. E o Brasil está enxergando agora as pastagens como cultura. Nós da Nelore eringe, nós adubamos 100% da nossa pastagem. O animal, quando é melhorado geneticamente, ele é mais exigente na parte alimentar. Então nós temos que fornecer a esse animal um capim de qualidade, fornecer também uma sanidade, para que ele possa realmente demonstrar a qualidade da genética que nós estamos buscando. E essa questão da sanidade justamente é o que abre cada vez mais os mercados, né? Com certeza, né? A União Europeia, os Estados Unidos, mesmo a China, Israel, os países da Europa estão comprando, estão importando a carne brasileira, são muito exigentes nessa parte. Então nós temos que produzir realmente com bastante critério, porque ganhar mercado é muito difícil, perder é muito fácil. Para finalizar, as perspectivas aí para 2019, tanto para a raça Nelore no Brasil, quanto para a pecuária de um modo geral? Eu acho que nós temos uma perspectiva muito boa, né? Com esse novo governo, fazendo o dever de casa, com o novo ministro da Agricultura aí trabalhando bem. Os pecuaristas têm carregado esse país nas costas por vários anos já. Chegou a hora dos políticos fazerem alguma coisa para a pecuária brasileira. Sete horas e quatro minutos. Agora a Maria Clara traz as informações do tempo para o centro-norte do país. Grande parte do centro e norte do Brasil teve uma diminuição da chuva, principalmente áreas do nordeste do país. Mas com relação a áreas do estado do Acre, do Amazonas e de Rondônia, a chuva segue de maneira significativa e com bons volumes acumulados. Os índices de água no solo ainda estão elevados em grande parte aqui do centro e norte do país. Esta água em profundidade garante algumas lavouras, principalmente áreas de café do estado de Rondônia. Para os próximos cinco dias, a expectativa é de chuva concentrada aqui nestas áreas mais escuras do mapa. E toda a região do Mato Piba segue com tempo mais seco e temperaturas elevadas. Agora no período que vai de 24 até 28 do mês de dezembro, a chuva perde um pouco de intensidade no estado do Pará e fica concentrada aqui nestas áreas entre Rondônia e Acre, principalmente com acumulados passando de 50 milímetros. Já no nordeste do Brasil, áreas do Mato Piba, o volume acumulado chega a ficar em torno de 15 milímetros acumulados e ainda com temperaturas elevadas. E no último período, de 29 a 2 do mês de janeiro, a chuva segue bem concentrada nestas áreas aqui por causa de um corredor de umidade que se forma na altura do sudeste do país, ajudando a canalizar esta umidade, ajudando a canalizar essa chuva em parte do centro-oeste, também do sudeste e áreas aqui da região norte. Enquanto isso, no nordeste do Brasil, pouca chance para chuva significativa. O Fider SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Fider SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. Com o produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O Fider é dotado do sistema GeoPack Control, o qual, no final do dia, você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Map, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver onde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos casais. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inoque e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento. Sendo assim, uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e um ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde você tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela casalha. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Agora você acompanha análises de mercado dos insumos com o analista, Breno de Lima, da Scott Consultoria. Olá a todos, hoje eu trago informações sobre o mercado de fertilizantes durante a primeira quinzena de dezembro de 2018. A menor demanda por fertilizantes neste período do ano refletiu em recuo nos preços no mercado interno. Além disso, o dólar variando menos, oscilando menos nas últimas semanas e os estoques de passagem nas indústrias colaboraram para esse cenário de preços mais frouxos para os fertilizantes. De acordo com o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada de ureia agrícola ficou cotada em média em R$ 1.745,85 sem o frete na primeira quinzena de dezembro, registrando um recuo de 4% frente ao mês anterior. Mas ainda assim, o adubo está custando 16,6% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Considerando a praça de São Paulo, atualmente são necessárias 11,56 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada de ureia. Com a alta do boi gordo e queda no preço de um sumo, a relação de troca melhorou em 5,6% em dezembro para o pecuarista em relação a novembro, em relação ao mês anterior. Já na comparação com dezembro de 2017, o cenário está pior esse ano, pois o poder de compra do pecuarista em relação ao insumo diminuiu 13,8%. Isso significa que 1,40 arroba a mais para a compra da mesma quantidade de ureia agrícola em dezembro de 2018 em relação a dezembro de 2017. Em curto e médio prazo, ou seja, no final de 2018, primeiras semanas de 2019, a expectativa é de uma menor movimentação no mercado de fertilizantes e preços mais frouxos. 7,10, vamos saber agora como está o mercado do milho. Vamos voltar a São Paulo. Sara, quais são os números de hoje? Zaidan, milho em queda nesta terça-feira, queda acima de 1%, uma queda bastante significativa e diária. Queda de 1,76% para o milho hoje em Campinas, conforme o indicador CPE. Isso puxa o preço do cereal por lá para os R$ 37,39. No acumulado do mês agora, nesse momento, o milho tem uma queda acima de 1%, 1,11%. E hoje a Agrifato Consultoria trazia uma informação falando justamente que para fora, as vendas para fora do país, as exportações, estão bastante aquecidas. Que de acordo com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, há um avanço de 15,5% agora já no mês de dezembro na comparação com novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. E claro que as exportações ficam aquecidas e bastante convidativas, porque o dólar está alto, como a gente falou agora há pouco, em torno de R$ 3,90. Então, as exportações estão aquecidas. Mas hoje, internamente, aqui no mercado doméstico, o cenário é de queda para o cereal. E ontem, inclusive, a gente comentava que o mercado já está de olho naquela possível safra recorde, em 2018 e 2019. Isso também ajuda a pressionar as cotações. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, hoje mostra uma alta significativa de 1,79% para o preço do cereal em Chapadão do Sul. Com essa valorização diária desta terça-feira, o preço da saca de milho por lá avança para os R$ 28,50. Passamos para o preço do suíno em Santa Catarina, que, mais uma vez, não tem variação. Desta forma, o quilo do suíno vivo no estado catarinense continua em R$ 3,30 no indicador CPEA. No acumulado do mês, suíno tem alta de 1,85%. Queda para o preço do frango nesta terça-feira, uma queda de 0,22%, que puxa o preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo para os R$ 4,53 o quilo. No acumulado do mês, frango tem uma desvalorização acima de 2%, 2,16%. Termino falando do preço do milho no mercado futuro. Já no mercado futuro, diferente do mercado físico nesta terça-feira, o milho tem altas bem significativas. Os principais contratos avançam acima de 2% na segunda sessão eletrônica da semana. A oferta está bastante aquecida, Zaidan, e de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, o número de pintos nas granjas do Brasil aumentou consideravelmente lá no mês de outubro. Sempre tem esse período de 43 dias durante a engorda desses animais. Então, lá em outubro, houve um aquecimento de 9% na comparação com o mês de setembro, o que mostra que foram alojados mais de 533 milhões de pintinhos e que está havendo, portanto, uma oferta bastante aquecida, que deverá ficar ainda mais aquecida nos próximos dias. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. E daqui a pouco, às 8 horas, tem uma venda especial de cutelaria. Facas artesanais importadas e produzidas aqui no Brasil também. É durante o programa Na Batida do Martelo, logo depois do Mais Pecuária. Com essas imagens, vamos para o intervalo comercial. Já voltamos. Mais Pecuária de volta. Agora são 19 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Eu começo esse bloco mandando um abraço ao nosso diretor aqui do Mais Pecuária, que nos assiste neste momento, está de férias. Aproveite suas férias, Maurício Ribeiro. Um abraço para você. E este ano a Lelore Fest registrou lotação máxima no seu evento anual em São Paulo. E a nossa equipe esteve lá para conferir de perto as premiações da noite. Olha só. Eu converso agora com Carlos Tadeu da Rosa, que é pecuarista lá no Espírito Santo e também é membro da Associação Nacional de Nelore e da Associação Capixaba. Um evento que vem para coroar e o trabalho que vem sendo feito com essa raça aqui no Brasil, né? Seja bem-vindo, SBA. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, o Nelore Fest é a consagração da raça, né? É o ranking onde são premiados aqui em São Paulo os melhores do ano. E é onde os produtores podem mostrar o que eles estão fazendo de melhor na raça Nelore e a evolução. Eu comparo a raça Nelore, o ranking A da pista, com a Fórmula 1, onde a Fórmula 1 é um evento grandioso que consiste em trazer melhoramento para os automóveis que a gente utiliza hoje em dia. E na raça Nelore é a mesma coisa. O ranking brasileiro da raça, né? Traz um melhoramento genético que chega naquela carne saborosa que chega nas nossas mesas através do churrasco e dos cortes nobres, né? Agora com as boutiques. Então isso tudo vem de quê? Desse trabalho desses pecuaristas que investem alto em melhoramento. Então quando a gente assiste aqueles preços nos leilões, é o preço que se paga para chegar na qualidade da carne que a gente tem hoje nas nossas mesas. Para atender um público cada vez mais exigente, né? Exatamente. Hoje todo mundo quer receber em casa, todo mundo praticamente é um masterchef, né? E todo mundo quer trabalhar com a carne de qualidade, né? Então você não vai correr o risco de receber na sua casa e colocar pessoas que não tem, que não vai apreciar o que você está servindo. Então com isso você tem essa opção de comprar em qualquer boutique de carne, uma carne saborosa, suculenta e sem erro, né? Carlos, e como é que foi a trajetória da raça Nelore ao longo de 2018 aqui no Brasil? Bom, esse ano a gente comemora 150 anos da raça Nelore no Brasil, né? E coroando com um ganho expressivo em qualidade, em volume, né? 85% do rebanho nacional é da raça Nelore. Então essas outras carnes que a gente assiste aí tem uma matriz Nelore. Então o que não é Nelore é cruzamento de Nelore. Então isso chega nas nossas mesas e é um melhoramento e através de quê? Volume, qualidade, genética. Então o avanço foi muito grande. 7 horas e 19 minutos no horário de Brasília. Uma sessão solene hoje na Câmara dos Deputados homenageou 70 anos da extensão rural brasileira. Veja com a Catarina Martorelli. A sessão foi promovida pelo deputado federal Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais. O parlamentar é presidente da Frente Parlamentar de Extensão Rural. A solenidade celebrou o Dia da Extensão Rural que chegou aos 70 anos de história no dia 6 deste mês. Durante a cerimônia foram homenageados extensionistas das 27 unidades estaduais de assistência técnica e extensão rural, a TER, que atendem 81% dos municípios brasileiros. São 4.022 unidades de atendimento municipal. A cobertura nacional hoje da ATER atende 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, de agricultura familiar e médios agricultores. Esse número corresponde a mais de 88% do total do país. Esse segmento é responsável por mais de 38% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Segundo o deputado Zé Silva, a extensão rural leva o conhecimento e a inovação aos locais mais escondidos do Brasil, principalmente ao agricultor familiar. E isso melhora a capacidade produtiva dele. Eu estou falando dos extensionistas, que são os homens e mulheres que dedicam toda a sua vida. Muito mais do que serem engenheiros, do que serem técnicos, veterinários, pedagogos, sociólogos, eles têm muito mais do que uma profissão. Eles têm uma missão com o nosso Brasil e com a nossa nação. Enquanto o Brasil se envergonha da corrupção, dos desvios morais e éticos, nos 70 anos de extensão rural, nunca tivemos nenhum fato que pudesse desabonar o trabalho e os princípios dos extensionistas brasileiros. É, o deputado Zé Silva, que é um grande extensionista em Minas Gerais. Agora, a Maria Clara traz as informações do tempo para o sul do país. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas pela região sul do Brasil e estas instabilidades vão dar origem a uma frente fria. Inclusive, as nuvens carregadas já trouxeram temporais para os estados da região sul. Os índices de água no solo ainda estão diminuindo pelo estado gaúcho, mas seguem elevados entre o noroeste do estado e o Paraná para os próximos cinco dias. Os volumes devem chegar a 70 milímetros no interior gaúcho, 30 milímetros em Santa Catarina e uma chuva bem irregular no estado do Paraná, oscilando entre 30 e 50 milímetros acumulados. Já no período que vai de 24 a 28 do mês de dezembro, volta a ficar o tempo seco aqui em grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tem uma chuva ou outra, mas os acumulados não passam de 15 milímetros e com temperaturas ainda elevadas. Agora no Paraná, principalmente no norte do estado, a chuva segue volumosa com acumulados de até 50 milímetros. Aí no terceiro e último período, de 29 ao dia 2 do mês de janeiro, a chuva segue bem distribuída pelo estado paranaense, com acumulados de até 50 milímetros. Entre Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul, a chuva é até um pouco mais expressiva, podendo acumular 30 milímetros, mas grande parte do estado gaúcho não recebe uma chuva significativa até o final do mês de dezembro e também no início do mês de janeiro. Agora vamos mais uma vez até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde fala a Sara Kirchhoff, que fala sobre o fechamento do mercado pecuário. Hoje é com você, Sara. Vamos lá então, Renata. A Agrifato Consultoria destaca dois pontos interessantes no mercado pecuário. Um deles é que as exportações estão e continuam bastante aquecidas e que em 10 dias úteis de dezembro foram embarcados cerca de 63 mil toneladas de carne bovina in natura, o que é aí uma boa notícia para a pecuária. A outra é que faltando uma semana para o Natal, muitos pecuaristas saem do mercado e isso faz com que a rouba do boi gordo tenha preços sustentados. A Agrifato Consultoria vem observando a rouba sustentada em diferentes regiões do país agora ao longo dos últimos dias. Só que o indicador CPAD hoje, especificamente para o estado de São Paulo, apresenta um recuo para a rouba de acima de 0,5%, de 0,57%. Com isso, o preço da rouba aqui no estado paulista hoje cai para os R$ 149,05. Mas no acumulado do mês de dezembro, a rouba ainda tem alta, uma alta um pouco acima de 0,5%. No mercado futuro, o boi gordo BMF tem valorização hoje nos principais contratos mais próximos e eu destaco o contrato para o mês vigente, o mês de dezembro, que hoje avança 0,36% para o patamar dos R$ 151,50 a rouba. Passamos para o preço do bezerro, que hoje tem uma alta muito significativa em Mato Grosso do Sul. A alta de 2,67% eleva o preço para R$ 1.268,03 por cabeça. Com isso, agora no acumulado do mês de dezembro, o bezerro tem uma alta de 1,79%. A Agrifato Consultoria também destaca que o preço das carnes mais nobres, carne bovina mais nobre, estão também bastante valorizados ao longo dos últimos dias. Já houve uma alta registrada no mês de novembro para as carnes mais nobres aqui no estado de São Paulo, inclusive traseiro com osso, como contra filé e também a picanha, subiram 3,73% no mês de novembro na comparação com outubro, chegando ao patamar dos R$ 12,23 o quilo. Já na comparação com o mês de novembro do ano passado, novembro de 2017, a alta no preço foi de 4%. E a expectativa é de novas valorizações para esses cortes, considerando as festas de fim de ano que se aproximam, Renata. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, Sara. Até amanhã. Obrigada pelas informações. Agora, análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Breno de Lima. Olá a todos. Hoje eu trago informações sobre o mercado do boi gordo. No fechamento do mercado do dia 18 de dezembro de 2018, as valorizações da rouba do boi gordo ficaram por conta das praças pecuárias, onde os frigoríficos não conseguiram alongar as escalas de abate e abastecer os estoques para atender o aumento da demanda esperada para a próxima semana. Isso por conta, claro, da oferta controlada de boiados nessas regiões. No norte de Mato Grosso, por exemplo, a alta foi de R$ 1,00 por arroba na comparação dia a dia, e as escalas de abate giram em torno de três dias por lá. Em regiões onde as escalas de abate estão confortáveis, as indústrias aproveitaram para oferecer preços menores. Na Praça de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a queda foi de 0,7% frente ao último levantamento, e as escalas de abate atendem a primeira semana de janeiro por lá. No mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços se mantêm estáveis, e a carcaça de bovinos castrados está cotada em R$ 10,37 o quinto. Já a margem de comercialização dos frigoríficos que fazem a desossa está em 22,2%, acima da média histórica. Bom, então vamos às cotações do boi gordo à vista, preço mínimo para a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país, que segundo a apuração não houve alterações hoje então para a região sudeste. Agora a região sul, preço mínimo, apuração feita para uma boiada comum, também sem mudanças hoje para a cotação do boi gordo à vista. Região centro-oeste teve queda de R$ 1,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, queda também de R$ 1,00 em Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda a região centro-oeste, tivemos alta de R$ 1,00 no sudoeste do Mato Grosso, nas demais praças, preços estáveis. Região nordeste agora na sua tela, alta de R$ 1,00 no oeste da Bahia, demais praças sem alterações. E região norte, queda de R$ 1,00 em Marabá, no Pará, nas demais praças. Então preços estáveis, preços mínimos, apuração feita pela Scott Consultoria. E o Mais Pecuária vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia. Até amanhã, até amanhã, Zaidan. Até amanhã, Renata. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou também. Já, já você tem o programa Na Batida do Martelo com o Eder Campos. E hoje uma atração especial, vai ser muito, vai ser o assunto do Batida do Martelo, que é a venda especial de cutelaria. Dá uma olhada nessas facas. Nós vamos encerrar o Mais Pecuária de hoje com essas imagens. São facas importadas, tem facas nacionais também, todas produzidas artesanalmente. Valem os detalhes dos cabos, das lâminas. São facas para diversas utilidades, que vão ser colocadas à venda hoje à noite, a partir das 8 horas. Portanto, daqui a meia hora, nós já teremos o início dessa venda especial. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 10 para 6, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho